Fala DJ Fox, seu vagabundo DJ em Skype Com licença, peço por favor O trem tá passando a todo vapor Suba a bordo, pegue sua passagem É só alegria, então não perca essa viagem Vem! Olha o trem! Não se esqueça que eu te avisei bebê Tu não acreditou, locomotiva nervosa Passou a todo vapor Esse é o trenzinho que elas gostam Taca 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 T Fala DJ Stock, seu vagabundo DJ Skype DJ Stock, seu vagabundo